Figurou ovo no seu sonho? No card deste vídeo eu tenho a playlist sonhos com ovos. Dê uma olhada porque os vídeos vem a somar na busca pelo aumento do seu saber. O internauta compartilhou conosco o seguinte. Sonhei com muitos ovos e eu quebrava todos eles. E as gemas eram lindas e um deles tinha quatro gemas. Alegre-se e agradeça de coração porque a sorte virá em suas mãos. Você está manipulando algo na vida desperta? Você está lidando com varejo. Porque no sonho era varejo o que você via. Esse amarelo do ovo pode ser linkado à prosperidade, à felicidade e à criatividade. Você vai precisar de bons conselheiros. Porque algo novo e próspero virá em suas mãos. Por que você vai precisar de bons conselheiros? Porque é algo que você nunca fez antes. Porque nesse sonho você abriu um ovo e tinha quatro gemas. Então algo muito raro, uma oportunidade muito rara, virá para as suas mãos. De que você vai precisar de bons conselheiros? Porque você será impactada. Quando a pessoa sofre impacto, ela faz parte ali de um momento do qual precisa de segurança emocional para tomar decisões assertivas. É por isso que você vai precisar de gente sábia e confiável para estar com você. Nesse sonho você quebrava muitos ovos sozinha. Então você gosta ali de trabalhar. Você gosta de fazer as coisas sozinha. E isso não é lá tão positivo. Outro motivo pelo qual você vai precisar de bons conselheiros. O trabalho em equipe é o que realmente vem a somar porque não existe a unicidade. Não deve existir. O Criador fez as pessoas para que elas sejam dependentes umas das outras. Para que haja interação. Para que haja ali eventos que harmonizem a convivência humana. Então você tem talentos, você é uma pessoa que tem criatividade, você também tem boa comunicação. Tudo isso vem a somar e empodera você. Alegre-se e agradeça de coração porque a sorte virá em suas mãos, mas você precisará estar preparada. Porque quando você não ouve as pessoas certas, você tem pouca chance de assertividade. Então pessoas aí que tragam para você segurança emocional podem contribuir e ajudar a você a alavancar algo realmente grande na sua vida. Algo impactante. Uma surpresa muito agradável. É o que diz o seu sonho. Uma surpresa aí está por vir, mas algo muito agradável que pode trazer para você estabilidade econômica inclusive. Agora eu quero que você alargue um belo sorriso no seu rosto. Porque quando você vem para o meu canal, seu pavilhão mental vai clareando mais e mais à medida que você se permite ser iluminado. Porque o escopo do meu trabalho prospecto bem para todos. Amor cristão que desconhece limites e fronteiras. Obrigado por seu like. Se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir porque quem me segue segue o bem. E bote um sorriso largo no seu rosto. Porque se você chegou no meu canal, prova que você, vocês são sim os sonhadores mais amados da Via Láctea. Porque o meu trabalho eu faço sempre com muito, muito amor. Muita gratidão por assistir aos meus vídeos. Muita gratidão por assistir aos meus vídeos.